Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma caixinha super simples com carimbo, tá? Que eu já pintei a tampa de preto e a parte de baixo de branco. É o carimbo das minhas parceiras, da Marina e da Eneida, da Loucas por Caixas. Vou deixar o e-mail delas aqui na descrição do vídeo, se você tiver interesse em receber o catálogo via e-mail, é só mandar e-mail pra elas, tá bom? E os carimbos escolhidos foi esse de rendinha e o de arabesco, tá? Que nós vamos trabalhar na parte de baixo da caixa. E pra começar eu vou dividir, como sempre, né? Que eu adoro fazer uma divisão na caixa. Mais ou menos a largura da renda, pra que quando eu tirar a fita, parece que tenha uma renda de verdade colado nela. E pra isso a gente vai esticar a tinta preta numa bandejinha de isopor. Vai pegar o carimbo, vai pressionar pra que toda a tinta entre no carimbo. E vou dar a primeira carimbada num pedaço de papel pra saber se tá tudo direitinho. Aí eu estico de novo, que agora eu já vou passar pra peça, tá? Pego lá a minha tinta, aí eu vou posicionar direitinho na peça, na parte de baixo. Com a rendinha virada pra baixo, obviamente. Aperto e levanto. Tá? Agora eu vou pegar mais tinta. Pra dar continuidade. Aí eu tenho que acertar bem direitinho agora, pra parecer que é uma renda mesmo. Então, eu não posso sobrepor e também não posso deixar um intervalo aí no meio das duas faixas, né? Então, olha, eu posiciono e levanto. Vou fazer em volta da caixa toda, sempre pressionando direitinho pra não ficar borrado, né? E se por acaso borrar, porque o meu já borrou também, é só pintar e fazer de novo. Vou tirar a minha fita, tiro da volta dela inteirinha. E fica muito lindo, gente, esse carimbo. Super, super recomendo, viu? Podem comprar. Aquela mesma fita que eu acabei de arrancar, que estava na parte de cima. Vou colocar ela agora na parte de baixo da minha caixinha. Que agora eu vou fazer as faixas da parte de cima. E aperto bem. Aí, pra gente fazer a faixinha, ó, eu peguei uma régua, coloquei na tampa. Peguei um pedaço da fita crepe e parti ao meio, tá vendo? Deixei ela bem no meio. Aí, a minha caixa, ó, ela tem 18. 18 dividido por 2 dá 9. Então, metade dessa fita crepe que a gente partiu aqui, ela tem que ficar no 9. Que assim garante que ela esteja exatamente no meio da caixa. Aí, eu vou colocar três fitas. Uma do ladinho da outra. E vou arrancar a do meio. Vou fazer isso em toda a caixa. Vou terminar esse ladinho aqui, só pra vocês verem como é que fica, ó. Ela tem que ficar assim, tá bom? Vamos começar nas faixinhas. Antes da gente começar, é claro, a gente tem que apertar bem. Eu tô apertando aqui com a lixa. Uma lixa fininha, mas pode ser também com a borracha, tá bom? Eu aperto bem pra que a tinta preta não vaze por debaixo da fita. Depois, eu vou pegar a tinta preta com o pincelzinho macio. E vou aplicar na peça toda onde ficou sem a fita, né? Então, ó, dependendo da tinta que vocês estiverem usando, passa uma demão bem grossa, que aí não precisa passar uma segunda camada, tá bom? A minha eu tô passando bem generosa, que é pra ela ficar perfeita. Agora, eu vou colocar o carimbo na parte clara. Então, eu estiquei lá a minha tinta preta na bandejinha. Peguei o carimbo, apliquei no papel, né, pra ver como ia sair. Depois, peguei a tinta de novo e passei pra caixa, tá? Eu vou fazer isso em todas as faixinhas, de todos os lados. Ela fica bem bonita, esse carimbo também, ele é maravilhoso, tem os traços super finos. Aí, pra que esse preto não fique muito pretão, eu vou pegar o pincel 462, aquele de bater o extenso. Vou pegar um pouquinho da minha tinta mineral e vou fazer uma luz seca em volta desse preto, ó. Eu vou tirar bem o excesso, deixo ele bem seco mesmo. O menos é mais nessa técnica, tá? E vou riscar na parte preta. Ela fica um acabamento bem rústico, né, meio country, eu gosto bastante. Pro preto também não ficar chapado, né, pessoal? Fica diferente na peça. Aí, depois eu vou arrancar a minha fita. Vou tirar ela toda e dá pra gente ver claramente que o acabamento fica bem perfeito. Fica bem bonito, né? Pra gente poder finalizar. Aí, pra dar o acabamento nessa junção de fita e renda, né, eu vou colocar um pedacinho da fita de cetim. Então, no mesmo processo que eu já expliquei pra vocês em outro vídeo, vou colocar uma pontinha, um pingo mesmo, da cola instantânea. Aí, eu coloco ela na caixinha. Ela vai dar uma dançadinha, a cola ainda tá bem molhada, né? Vou segurar com a tampinha e vou deixar ela secar totalmente pra eu poder esticar a fita. Estico totalmente, com bastante força mesmo, que é pra apertar, pra fita ficar bem, bem justa, né, e não dançar. Aí, eu faço bastante força esticando, coloco a fita lá na cola, me certifico de que ela está no lugar certo, né? E coloco a tampinha pra segurar e deixar secar. Depois de seco, eu venho e corto com a tesoura, aí ela dá esse arremate, tá? Que a gente vai fazer o lacinho Chanel, que eu também já ensinei em outro vídeo, tá bom? Aí, depois eu já fiz o meu lacinho, já colei na caixa. Vou colocar aqui um arremate no meio, ó, que eu tenho esses chatons. Não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, ó, é um brilhinho quadradinho, tá? Então, eu vou colocar ele no centro do meu laço, que é pra poder dar um acabamento e a peça ficar mais charmosa. Aí, depois eu só dou uma fofadinha, né, no meu laço. E ela fica assim, super delicada a parte da frente. Gente, agora a gente vai fazer a decopagem na tampa. Aqui, ó, eu colei a fita crepe na medida do meu papel, porque eu vou fazer a decopagem com a cola branca. Porque esse papel é aquele praia de francesa, ele é grosso. E o preto é um saco pra ficar limpando depois a marca de cola, então eu prefiro fazer assim, tá? Vou colocar a cola branca, vou esticar, né, com o pincel 456, o pincel de cerda dura. E vou passar o rolinho pra deixar a cola nivelada. Posiciono o papel no meio da minha caixa, né, acerto ele direitinho e tiro a fita. Que mesmo tirando a fita, a gente ainda vai ter que dar uma acertada nele, porque a cola também, ela tá bem molhada ainda, né, então ele acaba dando uma dançada. Então, ó, tira toda a fita, acerta ele direitinho e depois a gente vai alisar esse papel. Alisa com uma espátula do meio pra fora pra tirar todas as bolhas e todas as imperfeições da peça. E a parte da colagem está prontinha, tá vendo? E não borrou nada de cola. Agora, eu quero compartilhar uma dica com vocês, ó, tá vendo que eu já coloquei a fita, né, na peça e agora eu vou envernizar. Como que eu faço pra envernizar quando eu já coloquei o acabamento, tá? Então, ó, eu já mostrei pra vocês no outro vídeo qual é o verniz que eu uso e como é que eu faço, né? Então, ó, eu vou passar o verniz acima da fita, vou passar o rolinho pra tirar excesso, ó, e vou passar na parte de baixo. E mesmo assim, se esse verniz pegar na fita, como o meu pegou, ele não mancha, tá, pessoal? Então, se você quiser deixar um acabamento bem bacana aí, é até legal passar por cima, que o meu eu passei por cima e não manchou nada. E daí eu faço isso, que às vezes a gente quer terminar logo a peça, né, e não quer esperar envernizar, aí eu faço dessa maneira. O verniz, em cima do papel, pessoal, esse que eu uso, ele enruga, tá, um pouco. Então, o macete que eu falei pra vocês no outro vídeo que eu ia ensinar nesse aqui, sobre esse verniz, é o seguinte. É, a gente não passa o verniz em cima do papel direto, então eu vou passar ao redor da minha tampa. Isso serve também pro papel que estiver colado na parte de baixo da caixa, tanto faz, tá? Então, ó, eu vou passar o rolinho pra tirar o excesso do verniz das laterais. Aí, o excesso que tem no rolinho, eu vou trazer ele pra cima do papel. Aí, o meu rolinho não vai tá encharcado, não vai ter excesso de verniz, consequentemente, o papel não vai enrugar. Olha, o adesivo, ele já enruga um pouco, tá, pessoal? Eu nem gosto muito de passar verniz em cima de adesivo, porque ele realmente enruga. Mas, nesse papel aqui, eu já fiz o teste dessa maneira e ele não enruga nada. E é isso, pessoal, uma caixa facinha de fazer. Ó, na tampa eu aproveitei e coloquei uma perolinha, né, já passei a fita no preto mesmo, na minha caixinha, que eu quero que a renda lá de baixo que destaque, né. Já pintei por dentro com preto também. E é isso, uma caixa foi essa, bem simples, bem fácil, com parceria das minhas queridas Marina e Eneida, da Loucas por Caixas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, compartilhem pra me ajudar na divulgação. E muito obrigada, até o próximo vídeo. Um beijo! E até o próximo vídeo.